Quantos sonhos e desejos de nossa alma deixamos de realizar com medo do que o outro vai falar? O medo do julgamento de outras pessoas, não é mesmo? Então, nesse vídeo eu trago uma mensagem que eu mesmo escrevi no momento de inspiração e gostaria de ler para vocês essa mensagem. Quando você tiver um sonho ou um desejo de tua alma ou mesmo uma missão de vida vá em busca dos teus objetivos com foco e determinação e não dê atenção aos barulhos externos porque quando você estiver no seu caminho vão querer te parar vão querer te julgar e apontar o dedo Porém, segue firme Se o teu desejo for bom e que não fere a outras pessoas vá em frente Sabe, muitas vezes paramos nossas vidas com medo do que o outro vai achar Sendo que daqui uns anos essas mesmas pessoas nem lembrarão mais do nosso nome Olhe para trás Quantas pessoas de 10, 20 anos atrás ainda estão na sua vida? Eu tenho certeza que são pouquíssimas ou mesmo nenhuma Temos que lembrar que essa vida é passageira E não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje O que você tem feito para melhorar a sua vida Para melhorar a sua situação Ou mesmo realizar a tua missão de vida Nada Então nada vai acontecer E quando você tiver um desejo da tua alma Do teu coração Não conte para ninguém Porque ninguém irá te entender Seus sonhos e desejos só cabem a você e a Deus Então coloque zíper na boca E segue firme Se planeje e vá Porque o que ninguém sabe Ninguém estraga E quando menos esperar Você já vai estar lá Vivendo teus sonhos Mas para viver os teus sonhos Você precisa acreditar Andar Ter atitude Se planejar E ter foco Há julgamentos Sempre vão ter Se você fizer Se você fizer Algo Vão te julgar Se você não fizer Vão te julgar também Enfim Não importa O que importa É você Teus sonhos E Deus Desde que você Não maltrate Ninguém Não passe por cima De ninguém E não Fira Ninguém Não tem nada de errado Em sonhar Em desejar Em fazer Lembrando Que na vida Tem uma lei inevitável Que é a lei do retorno A lei da causa E efeito Por exemplo Se eu jogar uma bola verde Na parede Ela vai voltar verde Se eu jogar Essa mesma bola Fraca Ela vai voltar Fraca E se eu jogar Essa bola Com toda a força Ela vai voltar Com certeza Com toda a força Então Envie amor Compaixão Gratidão Sabedoria Luz Paz E alegria Que tudo Que enviar Mais disso Voltará Para você Pode ter certeza Enfim Seja feliz Para o teu bem O bem de tua família E para o bem da humanidade O mundo Precisa de pessoas alegres Felizes E que pensam no próximo O mundo Precisa de você Fazendo a sua parte Doando o seu melhor É isso Seja feliz Siga em frente Sem ouvir os barulhos E sem se incomodar Com as pedras Que vão te jogar Pegue essas pedras E faça uma escada Para subir Cada dia mais Então pessoal É Foi essa mensagem Que Que foi inspirada Eu queria passar Para vocês isso Para vocês Em busca Dos seus sonhos Dos seus objetivos Sabendo Que todos nós Temos uma missão De vida Assim E a primeira missão De vida É com nós Mesmos É evoluirmos Seres humanos Cada dia melhores E a segunda missão E a segunda missão De vida É contribuir Com o bem Da humanidade Então façamos O nosso melhor Sejamos pessoas Melhores a cada dia Enviando sempre o melhor Para o outro Para que Nossa vida Seja incrivelmente Abençoada Todos os dias Só lembrando Que aquilo Que temos mais medo Ali está O que devemos fazer Então vamos enfrentar Nossos medos Ter coragem E ir em frente Então é isso Luz e paz E que sua vida Seja poderosamente Abençoada Gratidão Por sua presença Gratidão Por você existir Deus te abençoe Tchau